E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de FPV Long Range com automodelo. É isso aí. Pessoal, vou fazer um vídeo diferente pra vocês hoje. Eu vou fazer um vídeo narrado, tá? Eu vou fazer um long range, eu vou andar pelo bairro com o meu automodelo e eu vou falar sobre o equipamento que eu uso, o equipamento que eu recomendo, tá? Vou dar dicas sobre FPV, pra quem tá começando, tá? Vai ser um vídeo bem legal, já peço de antemão aí, dê um like aí pra me ajudar. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, tá? E acompanha esse vídeo até o final que tem muita coisa bacana, muita informação valiosíssima aí pra galera que tá começando ou pra quem já tá meio caminho andado aí no FPV. Vou dar todas as minhas impressões sobre os equipamentos que eu uso e vou dar várias dicas aí, tá bom? Então bora lá! Então pessoal, como eu deixei na legenda, a gente vai ter que dividir esse vídeo em algumas partes, porque senão ele vai ficar muito grande, tá? Esse vídeo aqui a gente vai falar somente sobre óculos FPV, tá? Eu vou falar os modelos que eu usei e o que eu achei de cada um, o que eu posso dizer a respeito, o que eu posso indicar, tá bom? Então vamos lá! O primeiro óculos que eu usei, que também é o melhor custo-benefício, é o Eashine EV800D, tá? Ele é um óculos que tem uma tela de 5 polegadas, uma resolução de 800x480, e ele exibe tanto em 16x9 quanto em 4x3, o que é muito bom. Então, ele já tem, ele tem diversity, né? Em 40 canais, tem um DVR interno que grava em 720x576, e ele só exige um cartão de classe 10, tá? Esse óculos, ele tem um problema crônico, que aconteceu comigo e várias outras pessoas, que é do DVR dele parar. Então, assim, você tá andando com o seu carro, você tá voando com o drone, e já acontece de no meio do caminho, ele continua gravando, mas quando você vai ver a gravação, do meio pra lá, tá corrompido e ele não roda, e você acaba perdendo o arquivo. Esse óculos, ele usa uma lente de Fresnel, né? Uma lente de aumento, e infelizmente, isso tira um pouco da nitidez da tela dele, né? E ele também tem bastante entrada de luz próximo ao nariz, né? É uma coisa ali que tira um pouco da imersão, é uma coisa que não me agradou. O segundo óculos que eu usei foi o Skyzone V1. Esse Skyzone V1, ele tem 32 canais, tem diversity também, porém, como ele não é modelo caixa, ele tem uma tela pra cada olho, né? Cada tela dessa tem 854x480 de resolução, né? Com fove de 30 graus. O problema desse óculos é que ele só exibe no formato 16x9, né? E quem tem problema de visão, problema de miopia, tem que usar aquelas lentes, ele tem um lugar ali pra encaixar as lentes pra dioptria, diopter, lentes diopter, que fala. Ele não tem DVR, e você tem que acoplar um DVR externo nele, e isso pode ser incômodo pra algumas pessoas. Mas, como a tela dele é menor, apesar que a resolução é próxima ao EV800D, por a tela ser menor, a nitidez da imagem é espetacular. O terceiro óculos que eu usei foi o EV900. Ele é 40 canais, tem diversity, também tem uma tela de 5 polegadas, porém, ela tem uma resolução de 1920x1080, o que é muito bom, né? Tem uma entrada HDMI pra você usar no simulador, ele exibe tanto em 16x9 quanto em 4x3, e ele tem um fove de 85, é uma imagem muito grande, muito bonita, muito nítida, né? O problema desse óculos, pessoal, é que ele tem um atraso, ele tem um delay na imagem ali, que o fabricante fala que é entre 20 e 50 milissegundos. Pra algumas pessoas isso não é um incômodo, pra mim foi um grande incômodo, tá? É uma coisa que eu não gostei nesse óculos, foi o delay que ele tem. Mas pra andar de boa, andar tranquilo, pra voar também tranquilo, pode ser que não seja um problema, isso vai de gosto, tá bom? Ele não tem lente Fresno, então por isso que a imagem dele é superior ao EV800D, tá bom? O quarto e último é o Fatshark HD3, tá? Já é um óculos um pouco mais caro, ele só exibe no formato 4x3, o que pra mim é bom, porque eu ando com o carro, e agora eu tô entrando na categoria de Drone Racer, então pra mim fica meio que dividido, tá? Então pra mim me atende perfeitamente. Ele tem duas telinhas em 800x600, o que traz uma imagem muito nítida, uma imagem excelente, ele tem um DVR já interno, né? Só que o problema desse óculos, eu não tenho certeza, mas eu acho que você tem que comprar um módulo externo pra ele, o módulo 5.8, o meu eu já comprei, já veio o módulo, então essa parte eu não vou saber dizer muito bem, tá? Ele também tem que usar lente de dioptria nele, quem tem problema de miopia, tá bom? A bateria dele você carrega via USB, tem indicador de carga, ele não tem entrada de luz, tá? Ele tem uma imersão excelente, e ele tem um FOV de 42, que é maior do que o Skyzone V1, né? Então assim, pra mim foi simplesmente o melhor óculos que eu já usei na minha vida, né? Porém, ele tem um custo elevado. Então pessoal, se dinheiro não for problema, logicamente eu recomendo o Fatshark HD3, caso você for usar tanto em drone quanto em automodelo. Se você não curte drone, você quer só automodelo, eu recomendo o Dominator V3, que ele vai trazer uma imagem apenas 16x9, com a mesma nitidez, a mesma qualidade, tá? Porém, lembrando que as suas câmeras tem que ser 16x9, isso aí a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom? Esse Fatshark, ele não tem entrada de luz, tá? É um excelente óculos, Eu já até falei, né? Eu vou repetir, ele dá uma imersão muito, muito boa. Comparando os três, o melhor custo-benefício é o EV800D, porque ele não tem delay, tá? E ele tem uma imagem relativamente boa, tá? Então, é o melhor custo-benefício pra quem tá começando, tá bom? O EV900 eu não recomendo, por causa justamente do delay, é uma coisa que me atrapalhou. E o melhor óculos que eu já usei foi o Fatshark HD3, né? Que é o que eu acho melhor. Tá bom, pessoal? Então, a gente já tá chegando aqui, eu espero que tenha ajudado, se alguém tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, que vai ser um prazer poder estar ajudando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri